O negócio é o seguinte, eu não andei pensando, na hora que eu melhorar, a gente podia trocar de apartamento com apartamento maior. Vamos morar com a gente? Vamos morar? Claro que eu vou! Dá só uma olhadinha nisso. Tcharam! Sabe, sou muito bonitinho. Sabe, sou muito bonitinho. Sabe, sou bonitinho, pessoal da Dachum. Sabe, olhado. Sabe, Matigo. Sabe, chupera, a gente dá pra ser de casal, né? Ih, é, eles queriam dormir juntinho, gente. Meu irmão, né, porque o quarto no apartamento é muito pequeno. É, deixa eu dar uma olhada, a gente junta os dois, eu te dou de presente e outro quando você precisa. Mentira! O Eva vai chegar o fogão, a geladeira. Isso significa que a gente já pode se mudar! Gente, gente, acabou de chegar um carro no estacionamento. Acho que é o pessoal do show. Os assistes! Os assistes! O que houve, Tainá? Ai, Bela, eu não sei. E essa mudança, assim, de repente? Eu tô vendo o Mocotó transformar o apartamento num bordel e o Léo ali. Num bordel? Ele é pisageiro. O Léo não falou pra você ir lá dormir com ele de vez em quando? Bela, mas a gente nunca dormiu junto, nem acampamento. O Tainá, relaxa um pouco, deixa rolar. Tá, eu vou tentar. Eu vou ao menos, sempre. Vem cá, cê viu o Erickles por aí? Ou a Rafaela? Não, mas por quê? Não, nada não. Já volto. Today! It's sunny day! É molhação! E agora, com vocês, Roberta Leroux! Ai, eu tava com tantas saudades desse quarto. A gente passou tantos momentos legais aqui, altos papos. Eu tô vendo que tá tudo exatamente no mesmo lugar. A única coisa que mudou foi que você guardou a foto da Cassandra. É. Só que eu não guardei, não. Eu queimei. Queimou? Por que, Erickles? Um rompante de desespero que me deu. Muita solidão, muita tristeza. Eu reconheço que eu fui meio infantil queimando as fotos. Mas eu tinha que fazer alguma coisa forte, definitiva, pra eu acreditar que tudo tinha acabado mesmo. Eu queimei as fotos. Sabe, Rafaela, a Cassandra foi uma etapa da minha vida que passou. Foi o meu primeiro amor. Foi tão bonito, tão bom, tão puro. Só que aconteceu o que tinha que acontecer. A distância venceu a paixão. E o que eu quero agora é gostar de alguém que eu possa beijar, tocar, abraçar. É, Erickles. Eu queria que você soubesse que, mesmo à distância, eu não conseguia apagar o amor que eu sentia por você. Pelo contrário, parece que ficou mais forte. Mas eu entendo que você esteja passando por um momento de crise e eu estou disposta a esperar. Esperar pra quê, Rafaela? Eu sempre me senti muito atraído por você. só que naquela época eu tinha que ser fiel à Cassandra. Só que agora não tem mais Cassandra, nem Isabela, ninguém. Só nós dois. E é... Eu quero te dizer que eu nunca devia ter deixado você escapar. Tô atrapalhando? Tô atrapalhando? É... Tchau, tchau.